No início da guerra no Pacífico, um capitão americano enfrenta ameaças inesperadas ao submarino dele. Naquela época, isso foi considerado um dano muito sério. E a sua tripulação. Acho que eles tinham pouquíssimas informações sobre os japoneses e os navios Piquete Radar. Quando eles arparam para impedir a expansão japonesa no Pacífico. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite que guerreiros batalhem sob as ondas. Com destreza, força e tenacidade, seus inimigos revidam. Revolucionária, mas ainda primitiva, é uma tentativa desesperada... ...para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendárias. Inferno Submarino Guerreiro Ferido 10 de maio de 1942 Um submarino americano se aproxima de águas japonesas. Os vigias avistam uma embarcação inimiga a apenas 6,5 km de distância. Chama o capitão! É a primeira patrulha de guerra do USS Silversides e do capitão-tenente Creed Burlingame. Com 37 anos, o Burlingame fazia parte da nova geração de capitães da marinha. Ele era um aventureiro. Foi assim que a revista Time passou a chamá-lo depois dos anos 40. Como muitos dos capitães daquela época, ele não tinha experiência em combate no início da guerra. Mas ele compensou isso com um desejo de vingança contra os japoneses pelo ataque em Pearl Harbor. Burlingame decide que o navio pequeno não vale um torpedo caro. Em posição de batalha, superfície. Ele espera que a arma no convés do Silverside faça o serviço. A jovem tripulação de 70 homens se esforça para chegar em suas posições de batalha pela primeira vez. Preparem a arma do convés. Nivelar! O canhão calibre 50 de 3 polegadas pode disparar projéteis perfurantes de 11 quilos a até 3 rajadas por minuto a uma distância de 13,7 quilômetros. Naquele dia, o clima estava terrível. Céu cinza, mar revolto e os homens da artilharia corriam pelo convés e lutavam para conseguir ficar em pé. Burlingame ordena o ataque. Fogo! Fogo! Mas o navio japonês devolve os disparos e uma batalha se inicia. Elevar 15! Fogo! Fogo! O Ebzu Maru número 5 é um barco de pesca de madeira de 131 toneladas. Até mesmo navios civis como barcos de pesca foram armados para defender o Japão. Naquela época, o Japão não tinha radar. Então, o método simples para a marinha imperial japonesa era usar a aviação naval terrestre para patrulhar a área. Mas haviam espaços grandes, então Yamamoto fez várias linhas de navios piquetes, principalmente a cerca de 150 graus leste. A distância da costa japonesa até aquela área é de cerca de 800 milhas náuticas, o bastante para que o Japão pudesse dar o aviso. Fogo! 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 As metralhadoras japonesas passam zunindo pelos marinheiros e ricocheteiam na torre de comando. Eles estão armados com as metralhadoras e duas ou três chamadas bombas de profundidade. E claro que também havia ali o rádio. Eu não sei se o Silversides tinha consciência de qual era a missão do navio. Perlingame subestimou o inimigo. Nesse momento, todos os homens estavam se mexendo. Não apenas a artilharia trabalhava lá em cima, mas a tripulação da parte de baixo também começou a abrir caixas de munição e a passar de mão em mão para que os projetos chegassem na parte de cima do submarino e pudessem ser carregados na metralhadora. Fogo! Elevar! Conforme o tiroteio ia se desenvolvendo, os disparos da tripulação iam ficando mais precisos e começaram a perfurar a traineira japonesa que acabou enrompendo em chamas. Ao invés de fugir, os japoneses viraram e começaram a atacar os Silversides. O Ebsu Maru continua a disparar sua metralhadora contra o submarino. Então a tripulação no Converse teve que se proteger. As balas começaram a passar zunindo. Fogo! Uma dessas balas atingiu um dos homens no capacete como se fosse uma marreta e na hora ele caiu no cauteado. Apesar do homem ferido, a corrente de munição continua com os projetos passando de mão em mão. Mas logo outro membro da tripulação, Mike Harbin, também é atingido ao passar um projétil para o companheiro. Levou só um segundo. O Mike Harbin caiu no Converse e o resto da tripulação continuou passando os projetos de mão em mão e de repente todos param, olham para baixo e percebem que o Mike Harbin tinha sido abatido e que havia sangue por toda a sua volta no Converse. Em choque, a tripulação congela, apesar do tiroteio. Para chamar a atenção deles, o Worthington sacou a sua pistola, colocou ao lado do seu corpo e gritou para os homens. Voltem para o maldito canhão ou atirem todo mundo. Mexam-se! Carreguem esse canhão! Continuem atirando! Mais rápido! Levantem! Continuem! Rápido! Vamos! Finalmente, totalmente em chamas, o navio Piquete para de atirar. Burlingame cessa o ataque e espera que o navio afunde. Mas isso não acontece. Na primeira batalha da primeira patrulha, um membro da tripulação foi morto. Foi uma coisa que assombrou o Burlingame. O Ebsomaru não valia o preço de um torpedo, mas no fim das contas custou muito mais. Ao longo do ano de 1942, os japoneses parecem consolidar seu domínio no Pacífico. O Japão queria que a guerra fosse a mais curta possível. A Austrália era um dos maiores obstáculos para os esforços de guerra japoneses, porque fica muito próximo do mar do sul da China. A Austrália tinha um potencial enorme para ser a base de um contra-ataque contra o Japão. O próximo passo dos japoneses, portanto, foi isolar a Austrália. Os japoneses começaram a construir suas bases aéreas na ponta sul das ilhas Salomão, na ilha Guadalcanal. Era o melhor ponto para controlar aquela área a partir do ar. Para deter a expansão japonesa, no dia 7 de agosto, seis mil fuzileiros americanos desembarcaram em Guadalcanal para tomar posse da ilha. A primeira ofensiva que os Estados Unidos montaram no Pacífico foi em Guadalcanal. Guadalcanal não era um lugar muito bom para se estar, mas era um lugar a partir do qual conseguíamos ir muito mais longe. Se você reconhece essa importância, significa que vai ter que lutar por ele. E isso pulverizaria uma boa parte da marinha japonesa. Eles infringiram muitas baixas em nós. Em novembro, os números são assombrosos. Os japoneses desembarcaram 30 mil tropas. Muitas foram derrotadas rapidamente. Eles continuam a lutar para manter o controle, apesar do enorme impasse. Reforços seriam importantes. No dia 17 de dezembro de 1942, o Silversides parte da base americana em Brisbane, na Austrália. Eles seguem para uma área ao sul da ilha de Truck, em sua quarta patrulha de guerra. O submarino do capitão-tenente Burlingame deve impedir que reforços e suprimentos japoneses cheguem a Guadalcanal. O Burlingame e a tripulação dele atravessaram um longo caminho desde a primeira patrulha. Eles deixaram de ser um grupo jovem e inexperiente de marinheiros para se tornarem veteranos experientes e sobreviveram a ataques de bombas de profundidade, bombas aéreas, perderam um membro da tripulação. E tudo isso os deixou muito unidos. Cinco dias de missão e o Silversides passa pela fortaleza japonesa de Rabau, na Nova Bretanha. Como o objetivo era cortar as comunicações entre a Austrália e os Estados Unidos, assim como também era garantir a segurança do mar do sul da China, No começo da guerra, Yamamoto havia mandado uma esquadra para tomar a cidade de Rabau. Enquanto o Silversides entra cada vez mais em território inimigo, o farmacêutico Tom Moore, de 22 anos, está acordado desde as quatro da manhã. Muitos marinheiros estão sofrendo com náuseas desde que deixaram Brisbane. As funções do cargo de farmacêutico eram muito parecidas com o que ainda é hoje. Na Primeira Guerra, eles eram treinados em primeiros socorros, podiam fazer suturas, tratar resfriados, doenças menos graves, todas as coisas desse tipo. Mas um paciente é diferente. George Platter, terceiro sargento de 18 anos, reclama de dor forte no abdômen. Moore prescreve descanso, como havia feito com os outros, Mas horas depois, a condição de Platter piora. A dor está mais intensa. O farmacêutico começa a se preocupar. Moore acha que sabe o diagnóstico. Apendicite aguda. Uma condição médica séria em um mundo sem antibióticos. Se você tinha um colega com apendicite e deixava passar muito tempo, poderia virar apendicite aguda. E o apêndice podia acabar estourando. Essencialmente, isso era uma sentença de morte. Moore acredita que Platter precisa de cirurgia. Ele pede para Burlingame solicitar um hidroavião, uma aeronave que pode aterrissar na água, para pegar Platter e levá-lo até Austrália para uma cirurgia de emergência. Burlingame deve decidir se vai expor o submarino e sua tripulação para atirar o paciente ou se vai arriscar perder mais um marinheiro sob seu comando. Mas ele sabe que a solicitação do hidroavião poderia alertar os japoneses da presença deles. Burlingame decide não fazer a solicitação. As nove da noite, a condição de Platter está crítica. O farmacêutico Tom Moore acredita que Platter vai morrer. Senhor, é o Platter. A situação dele não está boa. Moore e Burlingame debatem a questão. Para George Platter sobreviver, ele precisa ter o apêndice removido a bordo de um submarino em águas inimigas sem um cirurgião. É muito arriscado. Mesmo com cirurgiões habilidosos, isso era considerado um procedimento complexo porque não havia antibióticos à disposição. Era possível morrer mesmo sendo operado por um cirurgião experiente. E Moore nunca havia realizado uma cirurgia. Fazer isso sem um treinamento viola todos os padrões profissionais e as ordens oficiais da marinha. Faça o que tem que ser feito. Sim, senhor. Realizar a operação poderia levar Moore à corte marcial. Mas Platter poderia morrer se ele não fizesse. Moore deve pesar as possibilidades e tomar a decisão. Dezembro de 1942. Um membro da tripulação do submarino americano USS Silversides está com um apêndicite. E pode não sobreviver se não for retirado do submarino. Sem um cirurgião a bordo, o oficial farmacêutico corre o risco de ir para a corte marcial se realizar a operação. Apesar de todos os riscos, Tom Moore decide realizar a cirurgia. Eles preparam o submarino para transformá-lo em uma sala de cirurgia. Quase nada era esterilizado em um submarino da Segunda Guerra Mundial. Esses caras respiravam fumaça de diesel o tempo todo. A água não era das melhores e o ambiente era confinado. Burlingame ordena que o Silversides mergulhe a cerca de 80 quilômetros de distância de Rabau, uma base naval japonesa importante. Deslizando por baixo da água escura, eles estabilizam a uma profundidade de 30 metros. O submarino fica vulnerável a navios inimigos e a vigilância aérea. Já é estressante ficar em patrulha ativa e muito mais a bordo de uma sala de operações flutuante. O capitão do Silversides, Tenente Comandante Creed Burlingame, apoia o Tom Moore de todas as maneiras. Ele fala para o Moore, eu vou descer o submarino uns 35 metros. Então ele vai ficar estável, não vai ficar balançando nem guinando e assim você vai ter uma plataforma firme. Moore vai realizar a cirurgia com seus assistentes, um operador de rádio, um sinaleiro, um oficial de artilharia e Roy Davenport, o segundo no comando. Eles se espremem na cabine apertada. Uma mesa de jantar estreita e retangular presa ao chão para não se mover nos mares revoltos é a mesa de cirurgia. Os instrumentos que o Moore tinha no submarino eram somente um bisturi, uma pinça, material de sutura e gás que ele podia usar como esponja. Ele não tinha retratores que seriam necessários para realizar toda a cirurgia. Mas ele pediu para o oficial mecânico dobrar algumas colheres. Assim ele conseguiu os retratores. E também tinha um pouco de novo caína que ele usaria como anestesia espinhal. Moore dosa 150 miligramas de novo caína. Ele sabia o procedimento espinhal porque já tinha sido assistente muitas vezes antes. Com a ajuda de uma das pessoas da equipe dele, ele virou o paciente de lado. E eles encontraram o lugar onde a agulha devia entrar. Com muito cuidado, ele tirou o fluido com uma seringa para garantir que estava limpo e que não havia pego nenhum vaso sanguíneo. Porque se ele injetasse novo caína em um vaso sanguíneo, ele poderia matar o paciente. O fluido estava limpo, ele misturou um pouco de novo caína na seringa e injetou. Depois disso, em cerca de um minuto, o paciente iria ficar inconsciente e ele poderia começar a trabalhar. Bisturi? O Moore estimou que a anestesia duraria no máximo uma hora e meia. Ele acreditou que seria tempo bastante para concluir a cirurgia. Ele encontra o apêndice com rapidez, mas estava colado ao seco, o que não era um bom sinal. O apêndice está junto ao intestino de Platter. Devagar e com cuidado, Moore libera o apêndice. E ele tinha que ter muita consciência para não furar o apêndice, que estava cheio de pus e materiais de infecção. A cirurgia de 30 minutos parece ter sido um sucesso. O restante da tripulação fica aliviada. Abaixo da profundidade de periscópio, a única maneira de monitorar o tráfego vindo da base japonesa em Rabau é através de hidrofones, ouvindo as ameaças. Mas quando Moore tenta fechar seu paciente, ele descobre um sangramento dentro do abdômen de Platter. Ele achou que se houvesse um sangramento, estaria dentro do paciente. E como não encontrou, ele ficou preocupado em fazer a sutura e aquele sangramento continuar. Então ele morreria de hemorragia interna. Moore vai girando os intestinos de Platter vagarosamente, procurando pela origem do sangue. Mas não encontra nada. 10 minutos se passam. E 30. E, finalmente, uma hora. A anestesia começa a perder o efeito. Se você desperta com o seu intestino pendurado para fora de uma incisão, provavelmente vai doer. E o Platter começou a gemer. E não demorou muito para alguém perceber que o paciente estava acordando e a operação não tinha acabado. Moore instrui Davenport, o segundo no comando do Silverside, a abrir um pouco de éter para sedar Platter. Éter é uma substância muito volátil. Ele tendia a se acomodar pelo chão mesmo em uma sala de cirurgia. Mas é muito volátil e muito explosivo. Os ventiladores estavam ligados. Qualquer coisa que entrasse na atmosfera do submarino seria espalhada para o restante da embarcação. Então, rapidamente, todos gerariam éter. Por isso, o éter não era recomendado para ser utilizado dentro de um submarino. Nervoso, Davenport derrama éter no paciente. No mesmo instante, Stiegel, que está segurando a incisão usando as colheres dobradas, começa a ficar zonzo. Davenport derramava o éter na máscara e ele não entendia, e você também não entenderia se não fosse treinado, que tem que ser derramado em um certo ritmo, em um ritmo bem devagar. Se você derrama de uma vez, está dando muito éter para o paciente. Os assistentes amadores de Moore agora aumentam as ameaças que o paciente enfrenta. Calmamente e interrompendo o procedimento, Moore mostra para Davenport como administrar o éter adequadamente. Com a dose correta, Stiegel também se sente melhor. Moore volta para a cirurgia. Durante duas horas e meia, Moore procura pela origem do sangramento e percebe que não pode fazer mais nada. Moore começa a suturar, sabendo que a origem indefinida do sangramento pode custar a vida do paciente. Conforme ele fechava, e ele fazia isso protestando consigo mesmo, porque ele sabia que alguma coisa estava muito errada, ele não sabia a origem do sangramento. Mas quando fechava, ele viu o sangramento bem ali na frente dele. Percebeu que um grampo tinha escorregado e dava para consertar aquilo. Era fácil. E ele consertou em segundos. O sangramento foi estancado e ele respirou aliviado por não ter deixado o paciente com hemorragia. Coloque-se naquela situação. Ter a incumbência de salvar uma vida humana com muito poucas ferramentas para trabalhar, a não ser sua habilidade e sorte. Os esforços do Tom Moore naquele dia em particular foram heróicos. Sem dúvida alguma, a única palavra que usaria para descrever o que ele fez é heroísmo. Quase quatro horas depois que submergiu o submarino para a cirurgia, Burlingame ordena que os Silversides vá para a superfície. Eles precisam recarregar as baterias. Pouco depois das três da madrugada, vigias avistam um navio no escuro. Todos concordam que parece ser um submarino. Burlingame tenta identificá-lo melhor. O Burlingame suspeitava que poderia ser outra embarcação americana. Então ele vai para o oeste e quando ele faz isso, ele cruza um rastro lunar e os vigias da outra embarcação o avistam. A embarcação vira na direção do Silversides e começa a se aproximar. Os vigias reportam que a embarcação está se aproximando. O Burlingame pediu para o sinalizador piscar um sinal de reconhecimento em código Morse. A embarcação continua se aproximando. Um segundo sinal é respondido com uma luz verde. Não é código Morse. Definitivamente é uma embarcação inimiga. Burlingame ordena toda a força à frente para deixar o navio para trás. depois manda a tripulação para as suas posições de batalha e manda preparar os torpedos. Quando o inimigo está a 3,5 km, o Silversides dispara. O primeiro torpedo explode prematuramente a 2 km do Silversides. O segundo torpedo erra o alvo. O inimigo continua se aproximando do submarino. Atenção, preparem-se! Eles não têm tempo para preparar outro ataque. Burlingame ordena um mergulho para sair do alcance de possíveis bombas de profundidade. Na superfície, o navio inimigo se prepara para lançar bombas especiais para afundar submarinos chamadas bombas de profundidade. Submarinos são invisíveis se você está na superfície. Então, se você quer atacar um submarino, tem que haver um jeito de se aproximar dele, mesmo não sabendo exatamente onde ele está. Durante a Primeira Guerra, os britânicos descobriram que se você explode alguma coisa próxima de um submarino, isso vai afundá-lo. A água vai agir como um martelo e depois vai afundá-lo. Eles inventaram as bombas de profundidade. Uma bomba de profundidade é uma espécie de explosivo. É configurada para explodir quando atinge uma certa profundidade. Os marinheiros ouvem o clique inconfundível dos botões de detonação da bomba de profundidade. Alguns dos homens descreveram isso como duas pedras, batendo uma na outra. E naquele momento, todos no submarino estavam se segurando e aguardando a detonação da bomba, temendo pela própria vida. A primeira de quatro bombas explode na popa dos Silversides. Você supõe a profundidade do submarino lançando várias bombas de profundidade. Você tem que fazer isso seguindo o padrão, porque mesmo se sua posição estiver errada, você pode atingir o submarino ou até causar danos enormes. O inimigo lança um segundo bombardeio. Estão vindo! Prepare-se! O navio inimigo, 90 metros acima, para de atacar o submarino abaixo. Eles usam o sonar para localizar o submarino. O Silversides tem que escapar dessa nova ameaça e voltar para a sua missão de impedir os japoneses de reforçar Guadalcanal. Sudoeste do Pacífico, dezembro de 1942. A 80 quilômetros da fortaleza japonesa de Rabau, o USS Silversides está sendo atacado. Um destroyer japonês joga bombas de profundidade do submarino. O navio para na superfície e faz uma busca de sonar pelo submarino. Os homens conseguem ouvir a embarcação acima. Eles ouvem em silêncio. As operações anti-submarinos japonesas, tanto em relação a equipamentos quanto a táticas, eram muito poeris. Mesmo no começo da Segunda Guerra Mundial, a marinha japonesa alocou quase todos os recursos possíveis nos encuraçados, cruzadores e contra-torpedeiros. A capacidade anti-submarina da marinha imperial japonesa foi deixada para trás. A marinha japonesa fez outro cálculo errado. Os submarinos americanos podem mergulhar entre 20% e 30% mais fundo do que os submarinos deles. A profundidade configurada para detonar era muito mais rasa do que a capacidade real de submersão dos submarinos americanos. Havia incompatibilidades devido ao equipamento menos desenvolvido e das táticas japonesas. Bombas de profundidade balançam o submarino, mas nenhuma chega perto o bastante para causar danos sérios. Quando a manhã chega, Burlingame sobe até a profundidade de Periscópio. Mas o Destroyer ataca e os obriga a mergulhar novamente. Na segunda aproximação, finalmente o Capitão consegue dar uma boa olhada em seu algoz. É um Destroyer de duas chaminés. Burlingame pensa num contra-ataque, mas eles estão muito longe. Ele observa o Destroyer desaparecer no horizonte. Quando a ameaça cessa, Burlingame aproveita a oportunidade para descansar um pouco. Em patrulhas de combate, as tripulações ficavam acordadas por dias e isso poderia levar à exaustão e à possibilidade de cometer erros. Os marinheiros desabam em seus beliches. Alguns estavam em serviço há 30 horas. Mas eles não dormem por muito tempo. Uma varredura pelo Periscópio pouco antes das nove da manhã revela um avião japonês. Abaixar o Periscópio. Chamei o Capitão. Antes que o Silversides possa mergulhar, o avião lança três bombas de profundidade. Burlingame é violentamente arremessado para fora do seu beliche. Caiu vidro em cima do Burlingame e nas salas de torpedos, os marinheiros se cortavam com o vidro que voava e outros eram arremessados para fora dos beliches. Todos os homens ficaram em alerta. Mais tarde, o Burlingame descreveu isso como se parecesse que a torre de comando estivesse sendo arrancada do casco. A explosão foi tão forte que parecia até que os rebites começaram a estourar. Na cabine, o tripulante que estava se recuperando da cirurgia foi até levado ao converse. Burlingame e sua tripulação seguem para as estações de batalha. Worthington assume como oficial de submersão e força o submarino ao mergulho íngreme enquanto eles esperam pela próxima rodada de ataques. Uma explosão estoura um cano da sala de válvulas Na sala de controle, Worthington descobre outro problema. Os lemes da proa travaram. Levanta! Preciso de ajuda! Dois conjuntos de lemes, um na popa e outro na proa, controlam o submarino, movendo-o para cima e para baixo. Os lemes da proa travaram com o submarino mergulhando. O problema com os lemes da proa é que se você continua seguindo em frente e os lemes estão travados para baixo, você vai continuar descendo. Você pode tentar controlar os lemes manualmente e tem os timões que permitem esse ajuste. Apesar dos timões não serem muito utilizados, é um trabalho fisicamente muito difícil. Worthington e sua tripulação lutam para estabilizar os lemes da proa manualmente. Assuma! Submarinos são projetados para operar até uma certa profundidade, porque a estrutura só aguenta uma determinada pressão da água. O que acontece é que você tem uma profundidade permitida e abaixo disso tem uma profundidade de esmagamento ou profundidade de colapso. Se você descer abaixo da profundidade de colapso, você vai fazer jus ao nome, sabe? E acontece isso. Eles precisam recuperar o controle do submarino antes que seja tarde demais. Existem algumas maneiras de conhecer a Rainha Elizabeth. Você pode compor músicas de sucesso, aprender a tocar múltiplos instrumentos, formar uma banda, formar uma banda reconhecida nacionalmente, formar uma banda reconhecida mundialmente, ganhar mais de 10 Grammys, ir morar no Reino Unido, contribuir para a economia, desenvolvimento e vida pública da Inglaterra, prestar um serviço considerado excepcional pelo Comitê do Palácio de Buckingham, ser nomeado Cavaleiro da Ordem Real da Rainha e finalmente conhecer a Rainha. Ou você pode se encontrar com ela no Especial God Save the Queen. Estreia sábado, 9 horas da noite, no National Geographic. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também os amava. Se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? O PCU não tem t pics, mas��� Lehrer você está falando. Não tem conta que o próximo vídeo dizาม clear no início, não tem conta que o próximo vídeo diz ao Vitoria Fundo. Atenção, a calmaria está prestes a acabar. E nessa temporada de pesca, a competição vai se tornar brutal. Temporada de pesca, novo episódio, quarta, 9h45 da noite, no National Geographic. Dezembro de 1942, no sudoeste do Pacífico, o submarino americano está em um mergulho forçado devido aos lemes que foram danificados em um ataque de bombas de profundidade. Continuem assim até estabilizar, vocês entenderam? São necessários 15 minutos para controlar os lemes de proa manualmente. O submarino estabiliza muito próximo da profundidade de esmagamento. Para piorar as coisas, o destroyer japonês volta e faz mais um ataque. Eles lançam mais uma rodada de bombas de profundidade. Finalmente, os ataques chegam ao fim. O Burlingame estava muito nervoso nesse momento. Em vez de enfrentar outro ataque, ele prefere ficar submerso até escurecer. Depois, no relatório de patrulha, ele disse que foi o dia mais desagradável que já passou na vida. Ele deu crédito ao paciente, dizendo, Convalecido em meio a um ataque de torpedos, dois ataques de bombas de profundidade, dois mergulhos de esmagamento e um bombardeio aéreo, que arremessou Platter para fora do beliche. As 7h42 da noite do dia 23 de dezembro, o Silversides emerge para verificar a situação. O Silversides teve danos que pareciam bem impressionantes no começo. O pior de tudo eram os lemes travados para baixo. Também haviam outras coisas. As antenas estavam esmagadas, o periscópio estava quebrado. Naquela época, eram danos considerados muito sérios. Mais tarde na guerra, isso seria superficial. Apesar disso, o Silversides ainda navega usando sua própria energia. Os motores ainda funcionavam. Ele conseguia navegar em alta velocidade na superfície. Isso era uma das coisas boas dos classe gato, aos quais os Silversides pertenciam. À uma da manhã do dia 24 de dezembro, o Silversides chega à área de patrulha para a qual fora designado, entre as ilhas da Papua Nova Guiné. Eles devem patrulhar a costa de Truck para impedir o movimento das tropas japonesas e de suprimentos que seguiam para aguardar o canal. Em vez disso, eles usam a escuridão para fazer reparos. Capitão, acho que já temos isso sob controle. Os submarinos americanos eram muito robustos. Eles conseguiam sofrer um ataque pesado e voltar intactos. Começando no dia de Natal e pelas próximas três semanas, Burlingame e a tripulação observam secretamente. E mergulham periodicamente quando aviões de patrulha sobrevoam a área. No dia 18 de janeiro, a sorte deles finalmente muda. Quando o Silversides patrulha a 90 milhas náuticas a sudoeste de Truck, Estou vendo um petroleiro. os vigias avistam um petroleiro enorme. Chame o capitão aqui em cima. Petroleiros são importantes porque o petróleo é importante. O mundo é movido a petróleo. Era movido a petróleo na Segunda Guerra e ainda hoje é assim. Se você cortar o suprimento de petróleo, acabou. No caso dos japoneses, os petroleiros eram mais importantes ainda, Porque o Japão não produzia petróleo. Então o óleo tinha que vir de algum outro lugar. O petroleiro segue uma rota em zig-zag, com um navio de escolta. Burlingame inicia uma aproximação submersa, perto das 2h20 da madrugada. Preparar torpedos. Às 2h25, o Silversides está em posição. Os quatro tubos estão carregados, prontos para disparar. Fogo! Menos de um minuto após o primeiro torpedo ser disparado, Ele atinge a proa do petroleiro. Uma coluna enorme de água, branca à luz da lua, escurece a proa do navio. O segundo e o terceiro torpedos atingem o meio do navio. O petroleiro está em chamas. A estimativa de Burlingame é de que a nuvem de fumaça atingiu 60 metros de altura. Mas a batalha ainda não acabou. Um navio patrulha parte na direção do Silversides. Abaixar o periscópio, vamos para o fundo. Burlingame dá início às táticas de evasão e ordena o mergulho do submarino. Mas a escolta do petroleiro cruza a popa do Silversides e lança oito bombas de profundidade. As explosões quebram medidores e estouram uma vedação. O ar escapa para a superfície, revelando a posição para o navio escolta japonês. O navio inimigo lança mais uma rodada de bombas de profundidade, causando ainda mais dano ao submarino. Após dez minutos, os ataques ficam mais distantes. Às sete da manhã, o navio inimigo reverte o curso e se afasta. Com mais alguns reparos, o Silversides consegue voltar à patrulha. Dois dias depois, e a 460 quilômetros de truck, o Silversides se aproxima do fim da sua patrulha quando avista fumaça no horizonte. Capitão, cinco graus. Burlingame se aproxima, até identificar quatro cargueiros. As condições estão muito claras para um ataque à luz do dia. Durante seis horas, o submarino persegue o comboio. Ao anoitecer, eles saberiam o plano de zigue-zague, a velocidade e o trajeto. Às seis e dezoito da noite, eles fazem uma aproximação submersa, e todos os seis tubos de torpedos estão prontos. De repente, o comboio mudou de direção, e se eles disparassem naquela hora, não haveria garantias de que o torpedo atingiria o alvo. Um dos navios escolta vai direto na direção do submarino. Ele está na nossa direção. Mas uma configuração incomum se desenvolveu. Todos os navios ficaram em uma formação sobreposta, então, se o Burlingame ia disparar, essa era a hora. Vamos acabar com esse cartume. Fogo! Fogo! Eles lançam seis torpedos nos navios. Ao mesmo tempo, o navio patrulha se aproxima do submarino. Tripulação, preparar mergulho! Burlingame abaixa o periscópio e ordena a submersão do submarino. Pouco antes de mergulhar, a tripulação ouviu o som de cinco torpedos atingindo o alvo, seguido pelo som dos navios se partindo. O navio patrulha faz uma busca de sonar pelo Silver Sights e depois lança seis bombas de profundidade. Mas o que a tripulação não sabe é que existe uma ameaça maior a bordo. Ao ouvirem cinco torpedos atingindo o alvo, eles deviam ter se preocupado com o cesto. Vamos acabar com esse cardume. Fogo! Fogo! A cerca de 460 quilômetros ao sul de Truck, o Silver Sights dispara seis torpedos em um comboio japonês. E a tripulação acredita ter afundado três navios. Abaixo da profundidade de periscópio, eles não têm como confirmar os acertos. A marinha registrou que um afundou e dois foram avariados. O ataque deles atrai outras bombas de profundidade. E isso causa outro problema com o vazamento de ar. O Silver Sights sobreviveu, mas teve um custo. O Silver Sights ficou tão cheio de problemas elétricos e mecânicos devido a todos os ataques que sofreu, que isso começou a virar uma deficiência. A principal vantagem tática de um submarino é a habilidade de se esconder. E se bolhas de ar começam a entregar a sua localização, então ele perde essa vantagem tática. A tripulação precisa encontrar uma solução. Na noite seguinte, o Burlingame enviou um mergulhador para investigar o vazamento de ar. E ele descobriu que cinco torpedos saíram dos tubos. Mas o sexto torpedo ficou preso na proa. Era uma bomba relógio. Burlingame tem um sério problema. Ele precisa ejetar o torpedo sem explodir. Se algo dá errado na hora de disparar um torpedo, por exemplo, se ele fica preso no tubo, a grande preocupação é que qualquer coisa que você faça pode dispará-lo. É o suficiente para explodir à frente do submarino e te afundar. O plano é incomum, mas pode ser a única esperança. Burlingame simplesmente vai disparar o torpedo para fora do tubo de novo, enquanto se afasta dele simultaneamente em alta velocidade. Existe o risco do torpedo detonar, mas é a melhor aposta deles para se livrarem da ogiva defeituosa. Por todo o Silver Sides, os homens ficavam quietos, pálidos e ansiosos para ver se o plano funcionaria ou não. Toda a força para trás! O submarino balança quando os motores a diesel revertem em velocidade máxima. E o torpedo sai pela proa do submarino. E lá vai ele. Ele se distancia até desaparecer. Com os problemas mecânicos contínuos, Burlingame decide sair da área de patrulha dois dias antes do programado. E no dia 31 de janeiro de 1943, após 47 dias, o Silver Sides termina a quarta patrulha de guerra em Pearl Harbor. O Silver Sides chegou muito perto do inimigo e pagou o preço. Mas apesar dos desastres, o Silver Sides e a tripulação dele resistiram. No relatório, eles listaram o que havia dado de errado, entre outras coisas. Então, depois de voltarem para casa, os construtores de submarinos vão saber com o que se preocupar. É o melhor teste que se pode conseguir. Um dos principais trabalhos de um relatório de patrulha é descrever tudo o que deu errado. Você não fala o que deu certo. Assim, pode consertar tudo. De volta em terra firme, o Dr. Hart, oficial médico, ataca a decisão de Tom Moore de realizar uma cirurgia de apêndice amadora no mar que o ameaça com a corte marcial. Burlingame intervém em nome do oficial farmacêutico e o almirante Chester Nimitz vaza a história para a imprensa. Todas as ameaças contra Thomas Moore cessam. Uma análise pós-guerra revela que o USS Silversides afundou três navios inimigos. Também descobriu que os navios estavam carregados de reforços japoneses. As forças americanas continuaram a consolidar a posse de Guadalcanal. Em fevereiro, a ilha fica completamente em mãos americanas. A luta é vencida por forças terrestres, mas submarinos como o Silversides interromperam a navegação e a chegada de reforços, tornando muito difícil para os japoneses contra-atacarem. Existe um tipo de golpe na luta de boxe de 13 rounds. Quando perguntam, será que existe algum impacto visível? A resposta é não. Mas o acúmulo dos ganhos pelos submarinos americanos se tornaram um golpe de boxe na postura defensiva japonesa nas Ilhas Salomão, começando por Guadalcanal. O ano de 1942 foi uma grande curva de aprendizado para esses capitães americanos. E em 1943, com a lição aprendida, eles começaram a acertar o passo. Após uma revisão completa, Burlingame e USS Silversides são enviados novamente para a patrulha. O que estamos vendo é um submarino que foi danificado, mas os danos não foram fatais. Como o Silversides sofreu vários ataques, isso passa a lição para toda a tripulação e para o capitão de que é possível sobreviver mesmo quando te encontram. Comandantes como Creed Burlingame estabeleceram um exemplo agressivo para os capitães que iriam segui-los no segundo ano completo da guerra. O Silversides completou 14 patrulhas e sobreviveu à guerra. Hoje ele descansa em Muskegon, no Michigan, como um museu. Um testemunho contínuo de uma história extraordinária. Versão Brasil